Bom pessoal, bem vindo aí, vamos resolver esse exercício que aparece aí sobre o jogo da teia de aranha, ou mais conhecido como teia cartesiana, onde ele dá dois pontos situados e pede distância entre eles. Bom, ele quer saber a distância, onde se encontra o ponto menos 7 e 3, até onde a aranha está colocada, que é o ponto 4 e menos 1, saber a distância do ponto A ao ponto B. Essa distância em vermelho vocês percebem aqui. Para calcular a distância entre dois pontos, foi estudado que a distância entre ponto A e ponto B é igual a raiz quadrada, x de A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. Substituindo os valores dessa distância, de A até B, ficaria igual a raiz quadrada. Substituindo os valores aqui, x de A menos 7, menos x de B, 4 ao quadrado. x de A, x de A, x de B, mais y de A, 3 menos y de B, menos 1. Então, em parênteses ao quadrado, pessoal. É só fazer essa continha, trabalho em braçal aqui. A distância de A até B é igual a raiz quadrada, menos 7 com menos 4, menos 11. Menos 11 ao quadrado, menos 11 entre parênteses que eu tenho o sinal negativo ao quadrado. Mais 3, menos com menos, mais 1, 3 mais 1, 4 ao quadrado. Essa distância de A até B ficaria igual a 11 ao quadrado 121, 4 ao quadrado 16, 121 mais 16. A distância de A até B é igual a raiz quadrada, somando os valores, 137 unidades de comprimento. Seria essa a resposta alternativa aí. Só o que a gente fez usando na fórmula, eu recomendo você fazer o quê? Já que você tem o plano cartesiano, manda o triângulo retângulo aqui, desce do A até chegar no Y do B aqui. Aí você tem um triângulo retângulo, onde esse cateto aqui é do menos 7 ao 4. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 4, então eu tenho 11. E esse outro cateto aqui é do 3 ao menos 1. Aqui pra cima eu tenho 3, pra baixo eu tenho 1, então eu tenho 4. Esse aplicaria Pitágoras. Distância ao quadrado é igual a 11 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Distância é igual a raiz quadrada de 137. Muito mais rapidinho pra você resolver esse item aí. Beleza? Joinha, fica firme nesse exercício aí. Grande abraço, espero que tenham entendido. Vamos lá pessoal, resolver esse exercício. O exercício nos diz o seguinte, diz que você tem a reta y igual a mx mais n, que passa pelo ponto 2 e raiz de 13, 13 aqui, e é paralela a reta 12x mais 7y menos 21 igual a 0. E quer saber que você quer que você determine o valor de 7 vezes, entre parênteses, m mais n menos a i de 13. Qual é o valor dessa expressão? Bom, então a gente tem que descobrir o nosso n e o nosso n. O nosso n, da reta y igual a mx mais n, é o coeficiente angular. O coeficiente angular é o n, e o n é o coeficiente linear. Só que a gente sabe que essa reta é paralela a essa. Duas retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Então se eu for encontrar o coeficiente angular da reta 12x mais 7y, que é o menos 21, eu teria que o coeficiente angular dessa reta é igual, ela está escrita na forma de equação geral, menos a sobre b. O coeficiente angular é igual a menos o a, o coeficiente do x, menos 12, sobre b, b é o coeficiente do y, 7, menos 12 sobre 7. O coeficiente angular dessa reta, mas ela é paralela a essa. Então os dois são iguais, então esse m aqui que a gente está procurando, é menos 12 sobre 7. com coeficiente angular e igual a, encontramos o valor do m. Falta encontrar o valor do m. Bom, se nós escrevermos a reta com menos 12 sobre 7, eu teria que a equação dela ficaria assim. y igual a menos 12 sobre 7, x mais n. Como nós sabemos que esse ponto aqui, esse é x e esse é y, pertence a reta, nós substituiríamos o valor aqui, teríamos o seguinte, substituindo o y é raiz de 13. raiz de 13 é igual a 12 negativo sobre 7, vezes 2, que é o valor do x. Mais n. 12 vezes 2, 24, menos 24 sobre 7, leva para o segundo membro. Se eu isolar o n aqui, eu vou ter o seguinte, n é igual a raiz de 13, mais 24 sobre 7. Contrei o valor do m. tem o valor do m. Então, dá para eu encontrar o valor de 7 vezes m mais n menos a i de 13. Isso vai ser igual a 7 vezes, quem é o m? Menos 12 sobre 7, mais, quem é o n? raiz de 13 mais 24 sobre 7. Substituir o m, substituir o m, menos o 13, raiz quadrada de 13. Isso é igual a raiz de 13, menos raiz de 13, simplifica, dá zero. Simplifica não, cancela, dá zero. Devo 12 sobre 7, tenho 24 sobre 7, conservo o denominador, somo os numeradores, 24 menos 12, 12, vai ficar 7 vezes 12 sobre 7. 7 simplifica com 7. Logo, portanto, resposta D do gabarito, o valor da expressão é 12. Tranquilinho o exercício? Veja bem, nesse exercício a gente fala sobre o quê? Fala sobre retas paralelas, tem o mesmo coeficiente angular, que o sentido angular de N é igual a M1, chamada aqui de M1. Os dois são iguais, porque as redes são paralelas. Se eu tenho um ponto da reta, se eu substituir o lugar do x e do y, ele tem que satisfazer a equação, encontramos o valor do N, substituímos e fizemos a expressão. Belezinha? Tranquilo. Veja esse próximo exercício, ele nos traz os vértices de um paralelogramo, paralelogramo de vértices A1 e A, B3 e B, C2, 4 e 6, D1 e 5. Diz o ponto M, é o ponto médio da diagonal AC. pede o produto de A e B. Se são vértices de um paralelogramo, pessoal, um paralelogramo, um paralelogramo bonitinho esse. passando a ser lembrado das características de um paralelogramo. Essas são as características de um paralelogramo. Se nos vértices A, B, C e D, as diagonóides de um paralelogramo se interceptam no ponto médio, ou seja, se o ponto médio de AC é M, o ponto médio de BD também é M. O ponto médio a gente conta com o X do ponto médio é média aritmética das abscissas. Então é o X de A mais o X de C dividido por 2. 1 mais 4, 5, dividido por 2, 2,5. E o Y do ponto médio é o Y de A, que no caso é A, mais o Y de C, que no caso é 6, dividido por 2. Isso o exército falou que vale 4. Aí faço 2 multiplicando 4. A mais 6 é igual a 8. Então o A é igual a 2. Beleza. Mas para encontrar o B, o B a gente usa aqui, eu usei quem? Usei o ponto médio da reta AC. Segmento de reta AC. Agora para achar o X do ponto médio, eu uso B e D, que é o mesmo ponto médio. Então o X de B é quem? O X de B é o B que eu estou procurando. Mais o X de D. O X de D é 1. Dividido por 2. Isso ele está falando que vale 2,5, 2,5. Passo 2 multiplicando aqui. Eu teria que B mais 1 é igual a 5. Logo o nosso B é igual a 4. B é 4, o A é 2. A pergunta era qual é o valor de A vezes B. A vezes B é igual a 2 vezes 4. A vezes B é igual a 8. Exerci de tranquilo também. De boa em meio. Beleza? Showzinho. Vamos olhar esse exercício agora. Ele fala assim, qual é o perímetro do triângulo formado pelos vértices? D, menos 2 e 0, E, 0 e 4, e F, 0 e menos 4. Se nós desenharmos esse triângulo no plano cartesiano, olha só o que nós temos aqui. Eu tenho o ponto D, menos 2 do X, zero do Y. quando o Y é 0, está sobre o eixo das abscissas. 0 e 4, se o X é 0, está sobre o eixo das ordenadas. 0 e 4, é o E, e o F, menos 4 e 0, menos 4 e 0, 0 e menos 4. Se nós desenharmos esse triângulo aqui, eu quero o perímetro dele. Perímetro é a soma dos lados. e agora a gente já sabe que o lado EF, o segmento EF, tem medida 8. Por quê? Porque vai do 4, ou menos 4. passando pelo 0 aqui, dá 8, 4 para cima e 4 para baixo. Esse triângulo, ele é isósceles. Por quê? Porque eu tenho 4 aqui, isso daqui é o quê? É mediatriz do triângulo, pois forma 90 graus, sai do vértice, menos 2. Portanto, ele é isósceles. Esse lado é igual a esse. Por quê? Porque eu tenho um cateto 2 e outro cateto 4, cateto 2 e cateto 4. Então, se eu achar, eu já achei o outro. Se eu chamar aqui de W, eu teria, aplicando Pitágoras, W ao quadrado, é igual a 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é o outro cateto. Portanto, eu vou ter aqui, que W ao quadrado é igual a 4 mais 16. Isso vai me dar, que W é igual a raiz de 20. Raiz de 20, fatorando o 20, nós pegarmos e fatorarmos o 20 aqui, o 2 dá 10, o 2 dá 5, o 5 dá 1. Cada 2 iguais vão sair fora da raiz, porque é da raiz quadrada. dá 2 aí de 5 unidades de comprimento. Só que se W é 2 aí de 5, aqui também é igual o W, 2 aí de 5. E aqui tudo é 8. Ou seja, o meu perímetro seria 2 aí de 5, mais 2 aí de 5, mais 8. Isso dá um total de 4 raiz de 5, mais 8. Colocando 4 em evidência, eu teria raiz de 5, 4 vezes raiz de 5, mais 2. unidades de comprimento é o valor do meu perímetro. Fechou? Exercício bacana para a gente calcular a distância, usando a propriedade aqui, ó, de triângulo isósceles. se o cara não fez o desenho, o que vai acontecer? Ele vai calcular 3 distâncias aqui. Com o desenho, você ganharia um tempo aí, talvez. Beleza? Olha esse exercício que interessante. O que é que você determina? A qual intervalo pertence o W? Quais os possíveis valores de W? para que o ponto F2W-1 e 5 pertença ao primeiro quadrante e GW-4-1 pertença ao terceiro quadrante. Bom, para que F pertença ao primeiro quadrante, no primeiro quadrante, a abcícia e a ordenada são positivas. 5 é positivo, ou seja, para pertencer ao primeiro quadrante, 2W-1, que é o nosso X aqui, tem que ser maior que zero. Tem que ser positivo. Resolvendo essa inequaçãozinha do primeiro grau, 2W maior que 1, W maior que 1 sobre 2. Então, a primeira condição é que o W seja maior que 1 sobre 2. Aqui o G pertença ao terceiro quadrante. Para pertencer ao terceiro quadrante, pertence ao terceiro quadrante. A abcícia no terceiro quadrante é um número menor que zero, ou seja, W menos 4 tem que ser menor que zero. W tem que ser menor que 4, que é a minha segunda condição. Aqui pertence ao primeiro quadrante. Aqui pertence ao terceiro. ou seja, eu tenho a condição 1 e tenho a condição 2, que eu tenho que fazer a intersecção dessas condições. Dei um E2. Temos. Temos o quê? Um começa no meio e vai ao infinito. Então, você tem aqui, um buraquinho aberto, bolinha aberta, que não tem o sinalzinho de igual, vai de meio a mais infinito. O outro é menor que 4. Bolinha aberta. É de 4 a menos infinito. A condição tem que fazer o quê? Satisfazendo as duas. Para satisfazer as duas, tem que estar entre meio e 4 nesse intervalo aqui. Satisfaz as duas. ou seja, a solução é um intervalo que começa no meio e vai até o 4. Vai de meio a 4. Então, o nosso W é um número maior que meio e menor que 4. A solução ficaria o intervalo aberto para o meio e vai até o 4 aberto para o 4. Essa seria a sua resposta. Belezinha. Alternativa A de amor. Bacaninha o probleminha. Cairia numa equaçãozinha do primeiro grau sabendo aqui as condições de pertencer aos quadrantes exposições. Beleza? Lembra sempre, primeiro quadrante, as ordenadas são abcissa e ordenada positiva. Segundo quadrante, abcissa negativa e ordenada positiva. Terceiro quadrante, ambas negativas. Quarto quadrante, abcissa positiva e ordenada negativa. Beleza? Olha esse probleminha aí. Ele dá os 3 vértices de um triângulo ABC. pede para calcular o comprimento da mediana AM. O que seria os 3 vértices de um triângulo ABC? Como se eu tivesse aqui, vértice A, vértice C e vértice B. ABC, que é a mediana AM. O que é a mediana? A mediana é o reto que sai de um vértice intercepta o lado oposto no ponto médio. Então, o ponto AM é médio de BC. Então, para calcular a mediana AM, basta calcular a distância do ponto A ao ponto AM. Distância de AM é o comprimento da mediana. Essa distância é a raiz quadrada XA menos X de M ao quadrado mais YA menos Y de M ao quadrado. Então, falta quem? Eu tenho X de A e tenho Y de A. Falta o M. Só que M é ponto médio de BC. Ponto médio de um segmento, para encontrar ele, você faz X do ponto médio e a média aritmética dos X dos pontos, Y do ponto médio e a média aritmética dos Y. Ou seja, X do ponto M é igual a X de B mais X de C sobre 2. Isso pode dar um X de M igual a X de B 4 X de C 10 dividido por 2. X do ponto M é 7. Temos o X do nosso ponto M. Y do ponto M Y do ponto M é a mesma coisa. Y de B mais Y de C dividido por 2. Então, Y do ponto M vai ser Y de B 9 Y de C 15 9 mais 15 dividido por 2. 24 dividido por 2 12. Então, Y do ponto M é 12. Tenho X e tenho Y do ponto M. Tenho X e tenho Y do ponto A. Só substituir aqui e encontrar o comprimento da mediana M. A distância de A até M será igual a raiz quadrada e coloco os valores. X de A X de A é 1. X de M X de M é 7. Então, 1 menos 7 ao quadrado mais Y de A 4 Y de M 12 4 menos 12 ao quadrado. Portanto, isso vai dar uma distância do ponto A ao ponto M igual a raiz quadrada 1 menos 7 menos 6 ao quadrado 36 mais 4 menos 12 4 menos 12 menos 8 ao quadrado 64 36 mais 64 100 raiz quadrada de 100 raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, a mediana AM mede 10 unidades de comprimento. Usamos o que para resolver esse probleminha? Usamos ponto médio, conhecimento que mediano de um triângulo e distância entre dois pontos. Beleza? Olha esse próximo exercício. Ele nos fala o seguinte. A fotografia abaixo representa a parte de um bairro onde mora um Pedro localizado no ponto P. Pedro, no ponto P. E Kézia localizado no ponto Q. Kézia no ponto Q. quando vai visitar Kézia geralmente segue o caminho indicado pelas setas e utiliza as ruas A e B. Vai pela rua A até a esquina e sobe pela rua B. Por orientação de sua mãe alegando que essas ruas são comerciais e possuem mais movimento de pessoas. certo dia seguiu as orientações da mãe e utilizou o caminho traçado na rua D. O caminho que está no vermelho aqui, na rua D. Podemos concluir que ao fazer esse trajeto Pedro percorreu K metros a menos o valor de K é nós queremos saber quando Pedro desobedecendo sua mãe não faça isso quantos metros a menos ele caminhou. quando ele vai pela rua ele sai daqui e anda até aqui sai do 100 e vai até o 500 do 100 até o 500 você anda 400 então seguindo as orientações da mãe ele anda primeiro 400 mais chega aqui ele vira na esquina e sobe esse trajeto subindo aqui ele sai dessa posição que é a posição 20 vai parar nessa posição que é a posição 300 então ele sobe do 20 ao 300 ele sobe 320 ele sobe 300 no comprimento desse segmento aqui então aqui é 300 então ele andaria 400 mais 300 para a orientação da sua mãe 700 700 beleza 700 metros não sei o que segue a orientação da mãe só que ele foi direto aqui quando ele foi direto traçou uma diagonal ele formou aqui um triângulo retângulo com os caminhos que ele fazia antes portanto a gente quer saber essa distância aqui D como ele é hipotenusa e um cateto é 400 e outro cateto é 300 posso aplicar Pitágoras e ao quadrado é igual 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado professor esse aí é um triângulo semelhante ao famoso triângulo Pitagórico 3, 4 e 5 é 300 400 e 500 beleza beleza pode fazer assim quem não lembra aplica aqui D ao quadrado é igual a 400 ao quadrado 1600 mais dois zeros 160 mil mais 90 mil isso vai dar um D igual a raiz quadrada de 250 mil a esquadrada 250 mil 500 então quando ele desobedeceu as ordens da sua mãe ele percorreu 500 metros percorreu quantos metros a menos caiu o nosso capo procurado portanto é igual a 700 menos 500 percorreu K metros a mais onde K é igual a 200 metros então desobedecendo sua mãe ele percorreu 200 metros ele obteve vantagem nunca a gente tem vantagem desobedecendo a mãe pessoal beleza espero que tenham gostado de ver isso aí abraço e aí a